A tutela antecipada que ingressou agora no sistema da recuperação judicial, ela serviu efetivamente para equilibrar as forças em um pedido de recuperação judicial ou em um pedido de negociação. Na nossa percepção existem dois tipos de tutela, a tutela que visa evitar a recuperação judicial, que é a tutela que prévia a mediação e a tutela que efetivamente é utilizada por uma empresa que precisa da recuperação, mas ainda não está pronta para ela. Então a gente subdivide em dois tipos de tutela. Bem por isso, quando é concedida uma tutela nesse sentido e o que serve da questão que é evitar as penhoras, evitar as execuções, evitar a falência ou a busca e apreensão de bens essenciais da empresa em recuperação judicial, a tutela serve para fazer com que os credores tenham interesse em negociar. Ou seja, deixem de usar buscar o judiciário para buscar os seus direitos e passem a sentar na mesa para negociar. Como foi dito, a gente entende sempre que todos os envolvidos têm que estar preparados para a utilização da tutela na mediação. E como é essa preparação? Essa preparação deve ser feita de uma forma a entender as necessidades da empresa, entender o fluxo de caixa da empresa, entender como ela deve negociar e aí sim ir para a mediação. A mediação é um método adequado para solução de conflitos e tem sido muito utilizado ultimamente. Até entendemos que deve ser mais utilizado e que nós estamos criando essa cultura. E efetivamente o que a tutela faz é fazer com que o credor ou o interessado naquela empresa, naquele crédito, possa sentar para conversar de uma forma segura e que efetivamente tenha um resultado prático. Música 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 Música